E aí Namastê pessoal Hoje eu vou trazer mais um vídeo respondendo perguntas dos inscritos aí E antes de começar eu peço que já deixem o like Porque se deixam pro final, acabam esquecendo Então já deixa aí pra não ter perigo Eu não sou muito fã de ficar pedindo o like não Eu acho que ele deve ser conquistado Mas o YouTube ultimamente tá uma porcaria Se vocês não deixam o like Ele não entrega os vídeos Sabe? Por isso que eu não vejo outra saída a não ser pedir E pra vocês também não custa nada Um cliquezinho assim, leva meio segundo, não cai a mão É de graça, é o que é melhor de tudo né E verifiquem a inscrição de vocês, o sininho Porque o YouTube também tá removendo vários inscritos Inclusive tem vários canais aí relatando isso Não só eu Então verifiquem aí Vamos lá Eu selecionei algumas perguntinhas aqui E eu vou tá respondendo elas Antes eu só queria lembrar vocês que eu tô lá no Apoia-se Quem puder dá uma ajudinha lá, uma contribuição Lá eu posto alguns textos exclusivos também E vocês podem contribuir com qualquer valor lá Até um real ajuda É só clicar aí no link da descrição ou no card Tem o PayPal também Quem puder ajuda aí E bora pras perguntas então Como saber se alguém tem mediunidade ou esquizofrenia? Ah é só colocar um médium lá do lado da pessoa Um não, pelo menos uns dois, três né Se nenhum médium ali ver nada O cara é esquizofrênico Agora se pelo menos um deles ver algo Ou todos né E dá mais certeza ainda Quer dizer que o cara também é um médium E ele não sabe né Por isso vê os espíritos E provavelmente vive num ambiente cheio de cético Ou ateu Que não acredita em merda nenhuma E prefere falar que o cara é louco Agora se o cara vive num ambiente desse Também é muito pouco provável Que ele venha a ter contato com médiums A primeira coisa que vão fazer É levar o cara no médico Que vai entupir até a tarraqueta dele de remédio Deixar ele babando lá E com isso ele pode até perder a mediunidade Perder entre aspas né Não é uma coisa que se perde assim Mas bloquear E aí vamos falar que ele tava doente E foi curado Simples assim Mas eu digo no caso de uma pessoa de mente mais aberta Sabe Que já venha de uma família espírita Ou tem amigos Ou já estudou espiritualidade na internet Aí tá com os médium lá Os caras vão saber Porque existem os dois casos né Não adianta empurrar tudo pro físico Ou tudo pro espiritual E esquecer que existe um equilíbrio Que nós somos espíritos em essência Mas estamos vestindo esse corpo físico Essa roupa de carne Que tem seu mecanismo Seu funcionamento E uma falha nele E pode levar a distúrbios e doenças Como os ETs viajam? Tipo Como os discos voadores funcionam? E por que a gente não entende? Ah cara A gente não entende? Porque é uma tecnologia muito mais avançada Eu costumo usar um exemplo particular Até falei com um amigo meu uma vez Ele inclusive aderiu Imaginem alguém pegando um smartphone hoje E voltando no tempo Não precisa nem ser muito lá atrás não Na época de Jesus Na época Na Idade Média Pode ser uns 500 anos atrás Já tá bom Na época das grandes navegações Imaginem a gente voltando no tempo Dando um smartphone pros caras lá Eles não iam entender nada Iam achar que nós éramos deuses Ou sei lá Um aparelho Sozinho Que dentro dele tem Bússola, GPS Toca música Roda vídeo Faz ligação Vídeo chamada Tira foto Manda mensagem pra alguém Do outro lado do globo Em um milésimo de segundo A tecnologia mais avançada dos caras Era um barco de madeira Que demorava meses e meses Pra atravessar o oceano Coisa que hoje a gente faz Em algumas horinhas de avião Então cara Nós aqui hoje Somos esse pessoal Do século XVI E os discos voadores São os smartphones A gente não entende nada Daquilo ali A gente tá longe De entender de fato E através de canalizações E relatos aí De contatados A gente já tem Um entendimentozinho Mas Pouca coisa Por exemplo A gente sabe Que eles não se movem Através de combustão Igual os nossos veículos Aqui Eu já ouvi Dizendo também Que os discos voadores São movidos pela consciência Dos extraterrestres Não tem nenhum volante Lá Nenhum guidom Nenhum leme É a mente deles Que move a nave Que faz ela ir pra onde quiser No universo Ela se torna Um parte do corpo deles Eu sei também Que as naves Elas não percorrem Uma distância Eles não navegam Eles pulam De um ponto pro outro Tá aqui Parece aqui Pronto Eles já superaram Essa coisa chamada Distância a ser percorrida Eles aparecem onde querem E acabou Agora Isso são informações Pequenas Vislumbres Do que acontece Mas a gente tá longe De compreender de fato O funcionamento Disso O mecanismo Por trás Porque só agora A gente tá começando A entender As densidades superiores Os planos espirituais Que é de onde eles vêm Não adianta pensar Que é do plano físico Porque não é não Existem ETs no plano físico De outros planetas Existem Mas assim como a gente Tá aqui Não consegue superar A velocidade da luz Pra sair daqui Pra outro planeta Eles que tão lá Também não conseguem Então os que navegam Pelo espaço São do plano espiritual E a ciência Nossa Também tá engatinhando Nesse sentido Sabe Até hoje se recusa A estudar sobre o espírito Então Tudo que a gente Sabe de ciência Esquece A tecnologia dos caras É algo inimaginável Pra gente Se na lei da atração A pessoa precisa Focar no que ela quer Por que as vezes A psicologia reversa Funciona? Excelente pergunta Isso acontece Por causa do subconsciente Quando a gente Se utiliza De psicologia reversa Que é pensar Ou afirmar O oposto Do que se quer Por exemplo Ah, eu tô fazendo Esse vídeo aqui E não quero que ninguém Veja ele não Só tô fazendo por fazer Não vai ter muita view não Conscientemente Eu tô falando isso Mas lá dentro Lá no meu subconsciente O que eu quero mesmo É o oposto disso Então é uma maneira De afirmar O que você quer Mas de forma Diferente E por isso As vezes funciona Mas não sempre Psicologia reversa Eu acho que é uma faca De dois gumes Ela pode funcionar Mas essa afirmação Do oposto Do que você deseja Tantas vezes Pode ir pro subconsciente Também E substituir O pensamento De que você deseja É o oposto E aí se torna o principal E aí com o tempo É exatamente O que você está afirmando Que você vai atrair Mesmo que a princípio Fosse o contrário Que você quisesse Por isso cuidado Porque o mais importante É o que tá no subconsciente É ele Quem atrai tudo E lembrando que Subconsciente É aquilo que está Abaixo do consciente Aquilo que Segundo Freud Através de um esforcinho A gente consegue acessar É diferente Do inconsciente Que é aquilo Que está lá dentro Lá nas profundezas E que controla A maior parte Das nossas vidas Nossos medos Traumas Decepções Paixões Dores Físicas E emocionais Comportamentos Aí só através De terapia A gente acessa Mas essa questão Da psicologia reversa Cabe no subconsciente Vocês querem um exemplo Pessoal Meu Um tempinho atrás Eu estava assistindo Aquela série Dark Da Netflix Que aliás Que série Recomendo muito Fazia tempo Que uma série Não me prendia Tanto a atenção Quanto essa Prendeu E eu estou Cada vez menos Assistindo séries Eu quero chegar Num ponto Que eu vou Me enfiar numa caverna Raspar a cabeça Colocar uma túnica Já passou minha fase De cinéfilo Mas por enquanto Eu ainda estou vivendo Na sociedade E estando aqui Eu ainda assisto Uma coisa ou outra De vez em quando E essa série Dark Conseguiu me prender A atenção Mas sem entrar em detalhes Aqui Sem spoiler Para quem ainda não viu A série gira Em torno do número 33 3, 33 Tudo que acontece Está relacionado Com esse número É tudo 3 Existem 3 épocas 3 anos 3 mundos Ciclos de 33 anos Sabe Tudo dentro Do número 3 E depois Que eu assisti Essa série Eu fiquei vendo O número 33 Em todo lugar Nos números Aqui do Youtube No Instagram Em todo lugar Se fosse em outra época Eu ia achar Que tinha a ver Com sinais Para mim Sei lá Eu era um iluminado Um escolhido E o universo Estava mandando sinais Quando eu era adolescente Eu tinha essas noias Na cabeça E acredito que os de hoje Tenham também Hoje Com tudo que eu sei Sobre psicologia E espiritualidade Eu sei que De tanto eu ver Esse número na série Que é uma série Que eu curti Para cacete Ele ficou no meu subconsciente De modo que eu O atraí Para a minha vida E o vi Em todos os lugares Mesmo sem saber Tanto é que Isso durou Alguns dias Só Se fosse um sinal Do universo Eu ia estar vendo Até hoje Então a gente tem que Tomar cuidado Com essas coisas Inclusive com a música Que escuta Com os filmes As séries Que assiste Com tudo E também Com o que a gente Pensa Mesmo que seja Só a psicologia reversa Você só está afirmando Porque você quer o oposto Esse pensamento A longo prazo Vira seu pensamento real Uma mentira Repetida muitas vezes Torna-se verdade O que acha de Colts? Ah, eu não tenho nada Contra Colts não Infelizmente Eu receio também Não poder dizer Que tenho algo a favor Mas A galera não vai muito Com a cara de Colts Pelo seguinte A gente vive Numa sociedade Hoje que Todo mundo Tem depressão Todo mundo Está na merda Com pensamento De derrota Romantizando Comportamentos destrutivos Normalizando situações Como uma alimentação Galera competindo Para ver quem se endivida mais Quem dorme menos Basicamente Estão vivendo Uma vida de merda Achando bonitinho Querendo passar Para os outros E não se mexe Para mudar a situação A galera chega No fundo do poço E continua cavando Mais para baixo ainda Aí aparece alguém lá Falando contra tudo isso Para pararem De procrastinar Vencer seus medos Levantar Correr atrás Dos seus sonhos E ele Que é o alvo De piadas Quer dizer Alguma coisa De errada Não está certa Normalizaram Ter uma vida De merda E é exatamente O cara que quer Fazer as pessoas Ajudarem A sair dessa vida Melhorar Que é o inimigo É visto assim Então na verdade Isso é uma resistência Do ego É claro que muitos Desses coaches Talvez a maioria Só falam E não agem Conforme o que pregam Os caras que te ensinam Ficar milionário Mas mora num barraquinho Que paga aluguel Mas no geral As coisas de positividade Que os coaches falam É que deveriam Ser normalizadas Na sociedade Não o contrário É que hoje em dia Tem um coach Em cada esquina E a maioria deles É charlatão Mas como eu já falei Em outro vídeo meu Também Tem charlatão Em todos os lugares Todas as áreas Não é algo exclusivo Do coach Inclusive quando surgiu Esse negócio do coach Ou pelo menos Quando começou A ficar popular Os que existiam Realmente Ajudavam as pessoas É claro que é um preço Absurdo Mas ajudavam Eu sei porque Eu tinha uma amiga Na época Acho que em 2013 Em 2014 Ela Era meio riquinha Então tinha condição De pagar um Treinamento E ela era tímida Retraída Tinha até uns Pensamentos destrutivos Retretava comigo Por causa de nada E depois que fez O treinamento O coach Mudou completamente Então quer dizer O negócio funcionava mesmo Aí com o tempo Como eu falei Todo mundo começou A querer virar coach Acho que virou Que era uma maneira fácil De ganhar dinheiro E aí já virou bagunça Um monte de charlatão No meio É por isso que eu fico No meio termo Não dá pra defender Coach não Pelo menos hoje em dia Mas dá pra defender A ideia Do que os coaches Eram no início Do objetivo inicial Deles E a aura De positividade Também Se for pra escolher Entre um coach E uma pessoa Negativa Que romantiza Comportamentos destrutivos Eu acabo Não vendo escolha A não ser escolher O coach Agora se for Pra escolher o coach Assim de graça Também Aí manda merda Vai capinar um lote Que Como lidar com vícios Ah cara Primeiro de tudo Uma coisa que Todo mundo precisa entender É que nada vicia Nada Cigarro Bebida Álcool Nada vicia Nada Nada em si É viciante Nada vicia Em si Essa é a primeira coisa Que é preciso entender O que leva Uma pessoa ao vício Sempre é uma série De fatores Biológicos E psicológicos Que às vezes Até começa No próprio útero Na gestação Então primeiro A sociedade Precisa romper Com essa ideia De que são As coisas Em si Que viciam Porque não são Isso é a maior besteira Que já inventaram Tem até Uma frase Não lembro Onde eu vi Uma vez Depois eu pesquiso E coloco na edição Não sei o que me Dê preguiça Não lembro de alguém Falando que Tudo que tem a letra C Vicia Café Coca-Cola É Cocaína Cannabis E cerveja Se eu não me engano É o último Pode ser outra coisa Aí a fonte Disso aí Qual que é A Vozes da minha cabeça Entende Tem uma frase Que é de zoeira Também Não é séria Mas que serve Que fala Não é a droga Que vicia É quem usa Que vicia E apesar de ser Uma frase Brincadeira É verdade É exatamente isso Para dar um exemplo Na guerra do Vietnã Os soldados lá Usavam heroína Para aguentar tudo Passar fome Frio As dores Aí quando a guerra acabou Eles voltaram para casa Eles pararam de usar Se fosse a droga em si Que vicia Eles continuariam usando Agora nem todos pararam Alguns desses soldados Continuaram usando Por quê? Porque os que pararam De usar Geralmente tinham família Tinham algo ali Para se refugiar Já os que continuaram Usando Já estavam na merda Até antes de ir para a guerra E aí chegando Lá na guerra Acharam um negocinho Que dava um bem estar Uma sensação boa E aí quando voltaram Continuaram Buscando refúgio nisso Então basicamente Existem vários fatores Que levam alguém ao vício E várias formas De se lidar com isso Existem profissionais Mais indicados Para falar sobre o tema Também É um assunto complexo Mas em síntese É isso Nada vicia O que vicia É a pessoa Geralmente esse vício É consequência De problemas emocionais Aí particulares E espiritualmente Falando Que acredito que a pessoa Tem mandado essa pergunta Para mim Ao invés de um psicólogo Em psiquiatra Porque acho que queria saber Nesse sentido Então nesse caso Dependendo do vício Também Um café Um cigarrinho Numa quantidade moderada Não 10 maços por dia Que aí já é problema A pessoa tem que tratar isso aí Mais um Uma cervejinha Açúcar Remédio Sabe Esses viciozinhos Pequenos Que não são destrutivos Não vai fazer a pessoa Fali Gastar todo o dinheiro Que ela tem Para nutrir Essa necessidade Não cria guerra Em casa Aí eu digo Que não tem problema nenhum Nessa sociedade Estressante Que a gente vive E todo mundo Precisa de algo Ainda mais Quem mora em cidade grande Eu mesmo Sou viciado em café Não dá Não consigo ficar sem não Agora A gente tem que estar Ciente dos efeitos Colaterais Isso aí tudo É uma procuriada Que vai se acumulando No nosso organismo Ao longo prazo Dá problema Mas Não é algo Para a gente se preocupar Chorar Eu estou falando isso Porque eu conheço gente Que chora Que quer Parar de fumar Quer Lidar com vício E fica se lamentando Porque não consegue Aquele negócio Aceita que dói menos Não fica tentando Lutar contra Que é pior E se fizer um esforcinho Se tiver bastante Força de vontade Consegue parar Até porque Se for ver Esses viciozinhos pequenos Que eu citei São mais hábitos Do que necessariamente Vício Dependência Então se esforçando A pessoa consegue parar Sim Agora Aqueles vícios Mais destrutivos Uma pessoa alcoólatra Uma pessoa que fuma Mais que uma jaminé Que se droga Aí Além da ajuda médica É claro Que geralmente Essas pessoas Têm algum trauma Para lidar Tem depressão Tem Sofre de ansiedade Vários motivos Cada caso É um caso Mas Além da ajuda médica A gente pode procurar Uma ajuda espiritual Também Alguma atividade Para fazer Meditação Yoga Tai Chi Se vocês soubessem Como o Tai Chi Ajuda as pessoas Inclusive a controlar Os vícios Ajudar os outros Sabe Fazer parte de ONGs Caridade De ajuda ao próximo Tudo isso Nutre o espírito Daquilo que falta De modo que a pessoa Não vai Buscar refúgio Nos vícios Tem Dá para a pessoa Tomar Ayahuasca Que por si só Já limpa O organismo Fisicamente Falando mesmo E ainda A pessoa faz parte De rituais Tem toda uma Comunidade Lá Que pode acolher Essa pessoa Levar ela A fazer atividades Coisas através Das quais Ela não vai Querer mais Se viciar E em relação A encosto Espírito obsessor Eu nem ia falar Mas acho que Depois o pessoal Vai vir comentar Eu nem dou tanta importância Para isso Igual alguns espíritas Dão uma atenção Exagerada Porque se você For parar para ver Os obsessores São A consequência Dos vícios Não a causa Deles É igual O mosquito da dengue Se você não deixar A água parada Lá Sujeira Ele não vai vir Então se você Cuidar da sua vibração Do seu corpo Não se viciar Eles não vão Se alojar em você Então Algumas pessoas Com vícios sérios Até tem Os obsessores Mas Você buscando Combater as causas Do problema Cortando mal Pela raiz Os obsessores Vão embora E acabou O homem foi Realmente A lua Foi 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 Com toda certeza Foi Agora Eu não sei dizer Se o homem Foi de fato Na lua Em 1969 Aquela coisa Toda bonitinha Passou na tv Um pequeno Passo para o homem Um grande salto Para a humanidade Aquilo lá Tem gente Que diz Que aquilo lá Foi gravado Em um estúdio E pode até ser Que foi Não vou afirmar Quem me conhece Sabe que eu não gosto De ficar afirmando As coisas Mas eu não acredito Muito nisso não Porque eles estavam Em plena guerra fria Entende? Não era brincadeira O que eles estavam Fazendo ali Se fosse mentira E a União Soviética Descobrisse Porque os caras Tinham espiões Também Em toda esquina A União Soviética Ia vazar aquilo lá Para o mundo inteiro Ia ridicularizar Os Estados Unidos Falar Olha gente Eles enganaram vocês Eles filmaram no estúdio O negócio Ainda mais que os russos Sempre foram maus perdedores Então tem isso Eu já ouvi uma versão Também Dizendo que eles foram Para a lua Encontraram coisas Bases lá Bases Os negócios Que o público Em geral Não podia saber E aí Criaram aquelas Imagens falsas Que foram transmitidas Para o público Mas que eles foram Eles foram E essa versão Eu acho bastante coerente Ela faz muito sentido Para mim Não estou tentando Impor isso aqui Enfiar na goela abaixo De todo mundo Não Cada um acredita No que quiser Mas Agora Mesmo se Aquilo que foi exibido Para o público Em 69 Foi mentira Que eles foram Para a lua É fato Se não em 69 Em algum momento Dos últimos 50 51 anos Tecnologia Para isso A gente tem Tem gente que fala Ah em 69 A tecnologia Não era suficiente Mas hoje é Então em algum momento De 69 A 2020 Eles Podem ter ido Então respondendo A pergunta Sim O homem foi Realmente a lua Se em 69 Ou depois Eu não sei Se Liberaram as imagens Do que acharam Lá para o público Ou não Eu também não sei Mas que foi Foi Enfim pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado E lembrando Deixem o like aí Isso é muito importante E até o próximo vídeo Gratidão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo